André, a situação é preocupante, a gente teve alguns vazamentos de óleo identificados nesse mês, no finalzinho do mês passado, enfim, é uma situação que tem sido recorrente aqui na Baía de Guanabara, na Ilha do Governador principalmente, e muito por conta dos complexos industriais que temos aqui na ilha, temos o Estaleiro Eiza, a Cozã, a Shell, a própria Transpetro, que faz o transporte de óleo lubrificante, enfim, então o risco de acontecer algum acidente por conta desses complexos industriais é muito grande. E conversando com o ambientalista Sérgio Ricardo, que é o líder do movimento Bahia Viva, fundador do movimento também, ele me conta que o grande problema em relação a isso, passa muito pela falta de fiscalização, porque a gente sabe que acidentes podem acontecer, a gente sabe que esse tipo de situação pode acontecer involuntariamente, mas também pode acontecer por falta de preparo, por falta de fiscalização das entidades públicas sobre esses complexos industriais, então a falta de cuidado com isso acaba muitas vezes aumentando a chance de acontecer esse tipo de vazamento, e os impactos podem ser terríveis, como a gente destacou que pode impactar a pesca na região, temos muitos pescadores artesanais aqui na Ilha do Governador, a gente tem também a questão do leito do Rio Jequiá, que é uma das principais bacias hidrográficas da Ilha do Governador, então essas manchas de óleo podem chegar na bacia do Rio Jequiá e contaminar todo um ecossistema, e ali é uma região importantíssima por questão de manguezal, enfim, de várias espécies marinhas habitam ali naquela região, lembrando também dos pescadores como já citei, enfim, são várias situações que podem causar desequilíbrio ambiental na Ilha do Governador, e também, logicamente, a questão da poluição, a gente já destacou umas edições atrás sobre o despejo de esgoto na Baía de Guanabara, a gente está falando agora de vazamento de óleo, são todos esses fatores que prejudicam demais nessa questão da poluição, a gente tem uma imagem aí do óleo na Baía de Guanabara, é uma imagem impressionante, a gente consegue ver o impacto que isso causa, até mesmo de forma visual, então, assim, imagina o impacto que isso causa de forma mais profunda, então a gente, depois desse bate-papo com o Sérgio de Carlos, a gente reforça o contato para que autoridades como o INEA, que é a principal entidade ambiental do estado do Rio de Janeiro, faça fiscalização, que olhe para essas empresas com um pouco mais de cuidado, para que não aconteçam mais esse tipo de situação. E agora eu passo a palavra para o Maurício, que fez a charge dessa semana, fala um pouquinho para a gente, Maurício. Bom dia, Nicolas, bom dia, equipe, bom dia a você que está conosco na live dessa sexta-feira. É, Nicolas, eu acho que é muito mais negligência do que qualquer outra coisa, do que falta de cuidado, porque todas essas empresas que trabalham com esse tipo de produto, elas já têm em sua formação ali, junto aos seus funcionários, seu corpo de funcionários, uma série de procedimentos de segurança que precisam ser adotados e são conhecidos, né? Não há nenhuma novidade, não é um acidente, isso como já foi falado, acontece com recorrência. Agora, o título da charge é água e óleo não se misturam, claro que existe aí um duplo sentido, porque além da questão física, a diferença de densidade dos dois líquidos, que não permitem que eles se misturem, tem também a questão moral, a questão ética, a questão do cuidado com o meio ambiente. E eu volto a falar, eu acho que isso é muito mais, está muito mais relacionado com a impunidade, com a falta da fiscalização que deveria ser, e deveria haver uma cobrança e uma punição severa para esse tipo de crime, e a gente não vê isso acontecer. Então, toda hora, pelo menos duas vezes ao ano, ou uma vez ao ano, a gente está tendo contato com essa triste notícia, né? E a mancha de óleo aí na charge, ela forma um ponto de interrogação, né? Quem foi? Nunca aparece, né? Na verdade, nunca é ninguém. Foi um navio que lavou ali os seus porões e despejou esse óleo? Foi algum tipo de defeito de algum navio? Ou um vazamento de algum tanque? Ou foi acidental? Foi proposital? A gente nunca sabe. Enfim, a gente fica nessa situação, além da poluição que já nos preocupa, foi até noticiado isso na semana passada por nós aqui no Ilha Notícias, mas temos que conviver também com esses despejos de óleo irresponsáveis, que afetam a biologia da Baía de Guanabara como um todo. Enfim, e a gente fica nessa situação, que essa interrogação no ar, porque nunca é ninguém. A mancha aparece, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, daqui a pouco ela se espalha, some aos nossos olhos, mas não some para o meio ambiente, para o ecossistema, e ficamos aí mais uma vez sem saber quem fez e aquele que fez sem punição. Isso é lamentável, mas vamos em frente. Obrigado. Obrigado.